E aí e novamente live e eu vou enquanto entra todo mundo eu vou fixar o tema do nosso encontro de hoje o nome do nosso convidado Pronto Bem-vindos Todo mundo entra, nossas pessoas entram bem rápido, isso é muito bom Renato tá aqui Tô rezando aqui, tá? Eba! Que santo forte, hein? Entrou, entrou Bem-vindo, Renato Tá aqui que eu já fiz uma mágica aqui também Uma mágica na internet aqui também As pessoas ficam pedindo pra tirar os comentários Mas é que muita gente faz perguntas E aí eu acho chato Eu só tiro comentário quando é político E começa uns comentários meio grosseiros Mas eu acho que no nosso caso não vai precisar, tá? Quando tiver ruim, os comentários vai tirando Aí não tem problema Tá bom Pode ser, combinamos Fizemos o primeiro negócio Fizemos o primeiro negócio, então Na verdade, o segundo, talvez Olha Eu já apresentei você Já falei sobre todas as suas especialidades Mas eu vou repetir aqui, tá? Você é formado em Direito pela PUC Rio Grande do Sul Mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo Você foi aluno do Temer também? Não, não, não fui Porque eu acho que ele era da graduação e eu fiz no pós só Você fez pós, é É É sócio do Escritório de Advocacia Oshman Real Madeu Advogados Associados Em São Paulo Renato é especialista em Direito Societário e Mercado de Capitais São tantas especializações que eu preciso tomar fôlego Negociações nacionais e internacionais Fusões e aquisições de empresas Sucessão familiar Contencioso E negociação entre acionistas Bastante Participou de inúmeras negociações nacionais e internacionais Entre empresas privadas Além disso, Renato é autor de dois livros Vivendo a negociação Que é de 2009 E eu estava dizendo Todo mundo pode ler, né, Renato? É um livro super importante para todo mundo É gostoso É isso aí E o outro Atos Societários Relevantes A Companhia e os Investidores Esse é mais Mais técnico Mais técnico Renato, como que seus clientes reagiram no começo da pandemia? Foi muito difícil? Olha, eu acho que eles estão reagindo até hoje parecidos Claro que foi um primeiro momento, era uma dúvida E hoje é uma dúvida concreta Essa que é a questão Então primeiro, como é que ia ser? Hoje a gente continua sem saber muito bem Mas na verdade a dor é a mesma Está todo mundo sofrendo a mesma dor Um quadro muito ruim Para as empresas Para as pessoas físicas Então a reação, na verdade Eu acho que depende muito Obviamente do setor para o setor Mas eu acho que está muito no próprio ser humano Tem pessoas de iniciativa Tem pessoas de menos iniciativa Tem gente otimista Tem gente pessimista Então eu acho que tem uma série Uma série de fatores que a gente está vendo A gente trabalha na cozinha No bastidor A gente vê muita coisa acontecendo Ninguém fica parado Parece que está tudo parado, mas não está parado Mas se a gente olhar a reação em 90 dias A gente pode dizer que as pessoas aprenderam muito Nessa parte de negócio Estão aprendendo, mas reagir Tomar iniciativa É uma coisa muito legal de ver Tudo isso Mas é um quadro Muito difícil Complicado Durante essa pandemia Você está sendo mais acionado Pelos seus clientes do que antes E por qual motivo, por exemplo Eles estão em dificuldades E precisam renegociar Ou porque em tempos difíceis E complicados Os sócios brigam mais Eu acho que de tudo um pouco De tudo um pouco Eu acho que, obviamente Onde não tem dinheiro A briga é maior Então aí ficam as disputas Família Mas onde tem muito dinheiro Também não é maior? Mas o dinheiro também Ele acalma O dinheiro tem um fator de calma Então, por exemplo Quem está Vamos dizer Capitalizado Tem uma disputa E tem um dinheiro Ele pode sair um pouco Gastar mais um pouco Ele dá uma relaxada Ele pode contratar Um terapeuta para ajudar Tem tudo Uma questão que dá para ajustar Agora Muita empresa em dificuldade Muita renegociação de contratos A gente viu agora Muitos negócios que foram fechados É interessante porque Dezembro é um mês Típico de fechamento de negócios Por uma série de motivos Primeiro O mood É que todo mundo quer virar o ano E quer fechar tudo O segundo é uma época De fechamento de balanço Então tem uma série de coisas Tem que entrar caixa Tem que vender ativo Então você pode ver Que próximo do ano Sempre alguém Que estava para comprar uma casa Acaba fechando o negócio De comprar uma casa Até o cara que queria Comprar uma indústria Acaba Então é um mood Do momento E foram fechados Muitos negócios como sempre E vários desses Com conta a pagar E etc Quando veio essa questão Da pandemia Foi um show de horror Porque quem comprou Não tinha condição de pagar E aí começaram O questionamento O Brasil prevê Na nossa legislação Uma questão Que é a teoria da imprevisão Que começou em 2003, 2004 Pelo Código Civil E aí Muitas empresas Muitas pessoas Se utilizaram Desse recurso Então esse é um ponto O outro ponto O que é esse recurso exatamente? Dependendo do foro De discussão do contrato Se ele é arbitragem Ou se ele é o fórum Vamos dizer Na justiça comum As pessoas apelam Para uma medida de urgência Pedindo para suspender Esse pagamento Ou para cancelar o negócio Alguma coisa Nesse sentido Em função De uma imprevisão Que ninguém Estava imaginando Que iria acontecer Mas é uma discussão longa Isso Mas pelo menos Estanca o horror Quer dizer O horror passa De um lado Para o outro Porque aí Quem tinha para receber Também vai ter que correr atrás Tinha compromissos assumidos Quer dizer Tem casos de pessoas Que compraram muito tempo atrás E estão tentando Se utilizar disso Então também vai ser avaliado Vale tudo Então essas são discussões Mas a gente está vendo aí Algumas coisas interessantes também Que está Teve muita fusão Em aquisição? Não Nesse período Então aí É um negócio interessante Porque os negócios Ficaram parados Então o negócio de fusão Que praticamente Reduziu muito Tem aqueles negócios Que já estavam em andamento E tinham que fechar De qualquer forma Então não dava para parar Então fechou E uma questão interessante É Depende do setor Tem setores que estão Hoje com fusões De aquisições Enfim O Brasil hoje tem Dois setores Importantes Que é a agro E a parte de tecnologia E são setores Bem interessantes Que estão sendo feitos O negócio A gente pode ver Que está no jornal Capitalização de empresa De startup Rodada Segunda Terceira De empresa de tecnologia Então Algumas coisas Que aconteceram E essa hora Não é hora boa De fazer compras? Olha Eu acho que Quando existe a crise Existe um negócio Que vem junto Que chama oportunidade E aí A gente precisa dosar A única dúvida Que todos têm É o seguinte Será que está barato? Mas pode estar mais barato Daqui a seis meses Então essa É a grande dúvida Das pessoas Então Na verdade O que acontece Nesses negócios É que quem é do ramo Daquele ramo específico Sabe exatamente Fazer um cálculo O que não pode É quem nunca entrou Em determinados negócios Por ouvir dizer Ou acha que é um bom negócio Entrar em algum negócio Ou de sócio com alguém Aí dá Aí dá água Aí não é legal E a gente está falando De grandes negócios Só que hoje em dia Com essa confusão Essa pandemia Todo mundo ficou inadimplente Quer dizer Os pequenos Tem que negociar aluguel Tem que negociar Um monte de coisa Cartão de crédito Escola dos filhos Contratos de empresas Todo mundo está procurando Uma saída Novas condições E você entende Para burro de negociação Como que faz Para as pessoas Que estão encontrando Um outro lado Mais irredutível Qual o seu conselho Tem algum Algum macete Para o outro lado Ceder E entrarem Num acordo Sentar para negociar Olha Eu acho o seguinte Esse caso específico Que a gente está enfrentando Isso aí faz parte De uma De uma cadeia De negócios Então Aquele que não entende Que ele tem que ser flexível O próximo Que ele vai ter que pagar Também Não vai ser flexível Então Hoje Existe uma questão Que é uma solidariedade comercial Você está sentindo isso? Estou sentindo Você tem um exemplo Das escolas A escola é um bom exemplo Eu fiz parte Do bordo De uma escola Por muitos anos Eu sou do bordo De uma universidade Então Tanto as escolas Como as universidades Estão muito flexíveis Para encontrar um caminho De financiar De dar um desconto De alguma Alguma natureza Para que os alunos Fiquem na escola Fiquem na universidade Existe por exemplo Uma coisa que é muito interessante Por iniciativa Da própria escola Da própria universidade Ter programas De scholarship Para financiar Bolsas De estudos Para alunos Que não tem condição Então A escola Me parece Que é um exemplo Clássico Nesse momento Onde não adianta Endurecer Porque a gente Também não sabe O que vai ser O patamar Para o próximo ano Ou para o próximo semestre Então acho que A flexibilidade Faz parte Nesse momento Aliás É melhor pegar Aliás É melhor acertar Fazer um acordo Pegar alguma coisa Porque amanhã O cara quebra Você não consegue Nem aquele mínimo Que você podia receber É O acordo sempre é melhor Você participa De vários conselhos De empresas Qual é a diferença Entre homens e mulheres Nos conselhos Porque assim Hoje em dia Eu participo De vários grupos E um dos grupos Fala que tem Muito pouca mulher Em conselho Eu te pergunto Você acha que Elas fazem falta E qual é a diferença De homens e mulheres Nessa hora De grandes questões A serem resolvidas Grandes decisões Eu acho o seguinte Em todo ambiente Se você tem Homem e mulher Você vai ter O mesmo problema Visto de forma Diferente Porque a sensibilidade De um É totalmente Diferente do outro O feeling De um É totalmente Diferente do outro E isso faz Com que exista Um mix De tomada De decisão Que é muito importante Principalmente Num momento Como agora Então isso é importante Então Por exemplo Eu já participei De conselho Que existiam mulheres Tem conselhos Que não tinham mulheres E hoje Tem muita mulher Competente Que conhece O que conduzir Dentro de um conselho E eu acho Extremamente Salutar E não é porque É mulher É porque É competente Eu acho que Essa é a questão Pelas características De homem e de mulher Que você falou Que são tomas diferentes Você não acha Que se tiver Mais mulher Nos conselhos Pode Pode trazer Um outro olhar Também necessário Nos dias de hoje É Eu não Assim Eu não sei dosar Se mais ou menos Mas eu sei Que é fundamental ter E não é uma Nem duas Tem que ter mais Isso que eu acho Tem que ter mais A gente tem que abrir Esse leque Hoje por exemplo Eu estava falando Com um sócio De uma empresa De recrutamento E eles estão Recrutando Conselheiros Da área Virtual Que é um negócio Que nunca se pensou nisso Então tem que ter agora Nos conselhos Pessoas experts Nessa área virtual Nessa parte de tecnologia Porque é um viés Que é um viés Que ninguém tinha pensado Então De comportamento Para o próprio conselho O encaminhamento Que a empresa precisa dar Como é que ela trata Os seus clientes Tem uma série De questões Que caiu a ficha agora E para a mulher Especificamente Ele estava me dizendo Que tem várias mulheres Que são experts Nesse assunto Então Possivelmente Isso vai aumentar Eu acho Eu acho que O homem Ele decide De uma forma E às vezes A tomada De decisão Do homem Ela é muito Vamos supor Direta demais Em alguns casos Ou fria demais Não sei qual é a palavra Mais apropriada E a mulher Ela tende A ter um sentimento Um pouquinho maior O radar dela Abre um pouco mais Na tomada Às vezes De uma decisão Então É importante Agregar isso Porque tem muito negócio Que não se aperfeiçoa Ele não acontece Simplesmente Por uma má colocação Às vezes até Uma palavra errada Alguma coisa assim E nesse ponto É importante Então por exemplo Você precisa fazer Determinados programas Dentro da empresa De incentivo Tanto a clientela Como a fornecedores A funcionários E tal Que talvez O conhecimento De mulheres Especializadas Nessa Nessa área De RH De HR De relacionamento É fundamental Assim como tem mulheres Que entendem Da área de economia Que dão banho Em homem Banho de bola Em homem Que sabem muito Então acho que é importante Esse mix feeling De ter no conselho É bom Como você acha Que as pessoas Estão reagindo Que vem na sequência Desse assunto mulher Nas questões De propósito De inclusão social Que são tão necessárias No mundo de hoje Isso se fala em conselho Já estão Já estão discutindo isso As empresas estão ligadas Na necessidade De ter um propósito Claro De incluir mais Olha Eu diria para você O seguinte O conselho Por definição Ele pode dar uma diretriz Em relação a isso Mas é muito importante Que o conselho Até não se envolva Nisso Ele tem que delegar Para um comitê Ou para uma diretoria Para alguém Especializado nisso Que vai fazer muito melhor Porque a função Porque a função do conselho É uma visão macro Ele Obrigatoriamente Ele tem que ter Esse viés Que você falou Esse direcionamento Para se inserir Na sociedade Conseguir Fazer projetos Isso é fundamental Que isso é uma Hoje em dia Uma coisa que a gente vai ver Logo ali na frente É que muitas empresas Vão ser desqualificadas De negócios Por não ter Uma atividade social Sim Então isso vai acontecer Inexoravelmente Vai acontecer Então é importante Ter esse Por isso que eu te perguntei Porque essa geração De agora Tipo os seus filhos Se a empresa Não tem propósito também É isso aí Não vai para frente Eles não vão querer Consumir nada delas Não faz sentido O que eu sinto Uma coisa interessante Esse assunto Eu sou apaixonado Por esse assunto Então o que me chama Muito a atenção É o seguinte O Brasil levou um choque Agora nesse momento Da pandemia Essa que é a verdade Raras famílias Raras empresas Raras pessoas Apoiavam determinados projetos Essa que é a realidade O Brasil não tem Uma tradição cultural De apoio social Não tem Isso nos outros países Estados Unidos É muito forte Bom, nos Estados Unidos Se você não tiver Você não é nem convidado Para jantar em casa Exatamente Mas isso é uma questão De aprendizado De cultura Etc Então o que acontece Esse choque Que aconteceu O Brasil também Vai passar Pela que se diz Que são sete fases Da doação Sete fases Do endowment Então o primeiro A pessoa Na verdade Ela doa Para mostrar para os outros Que ela está doando Então hoje em dia Tudo bem Se ele doar E querer falar Não tem problema O importante Que ele doe Desde que ele doe E aí chega na última fase Que é uma coisa interessante Que a última fase É aquela que É a pessoa que doa E nem quem está recebendo Sabe exatamente Quem que doou Que dizem Que essa é a fase Que é a fase mais bonita Que tem Quando você doa Nem para quem você doa Você fala Mas aí o que acontece Está acontecendo No Brasil Um processo Que a gente está vendo Que as pessoas Que doam Essa sétima fase É a pior fase Para o Brasil Porque nós temos Os grandes doadores E tem inúmeros grandes doadores No Brasil Que a gente tem muito orgulho Eles têm que mostrar a cara Essa que é a realidade Mesmo que eles não queiram Hoje Eles têm que mostrar a cara Então as empresas Têm que mostrar a cara Se ela doou Não tem que ter vergonha Ou não tem que dizer Que é low profile Ela tem que mostrar Então os grandes doadores brasileiros Eles têm que aparecer Sair do adonimato Por mais bonito Que seja a sétima E dar o exemplo E dar o exemplo Então eu acho que Vai ter Empresas vão ter que Colocar no seu programa Essa parte Tem que colocar muita coisa No programa elas, né? Muito 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 Você deve lidar Com um monte de cliente vaidoso Porque a maioria Desses grandes empreendedores Eles têm uma vaidade Mais exacerbada Têm um ego Assim Exacerbado Como que você consegue Dobrar essas pessoas? Como você consegue Lidar com elas? Porque elas sempre acham Que elas sabem mais, né? Porque faz parte do papel, né? Eu acho que a primeira Primeira forma E isso aí Você tem toda a razão E todo ser humano É vaidoso Guardadas as proporções Tem uns que são Que são mais turbinados Em vaidade Outros menos, né? Mas eu acho que A grande questão É assim Para você conseguir Trabalhar com alguém vaidoso Você tem que deixar A tua vaidade em casa Essa é a primeira coisa Senão você não consegue Ter um diálogo com a pessoa Que interessante isso Então se você sente Que a pessoa vaidosa Que não sei o quê Antes de sair de casa Deixa a vaidade em casa E senta De uma forma Muito normal Porque você sabe Que do outro lado Essa competição existe Né? E isso é uma coisa Que fui aprendendo Com o tempo Nessas negociações Que a gente tem que Analisar o perfil Da pessoa Com quem a gente Está do outro lado Então a vaidade É uma coisa Que ela Você não consegue Tirar da pessoa Né? E a vaidade Ela é uma coisa Vamos dizer É um elemento Né? Que você tem que usar Por bem ou por mal Então em determinados momentos Você ganha Porque a pessoa Tem vaidade Então a pessoa Às vezes Abre mão de alguma coisa Que ela não se deu conta Pela forma Que você leva o assunto Para ela Interessante Então em muitos casos Acontece Por exemplo Quando você tem Uma disputa Muito grande De preço Ou não quer pagar Pelo outro Alguma coisa Você encontra Para aquele que é vaidoso Um cargo Para ele Que é um cargo Tão exponencial Dentro da empresa Tão importante Que ele esqueceu Já aquele outro lado Financeiro E você encontra Interessante isso Uma janela Para conseguir resolver O problema Então a vaidade Ela é um Na verdade A vaidade É um veneno Para quem tem E para quem está Na negociação Ou que está trabalhando Com clientes Você tem que usar Da forma melhor Que você consiga Para fazer um bom trabalho Eu vou emendar Uma pergunta aí Que eu ia fazer depois Mas Um bom advogado Tipo você Para lidar Com todas essas questões Você não acha Que você tem que ser Um pouco também Um psicanalista Um psicólogo Um terapeuta Ou qualquer outro nome Do gênero É Eu acho que a gente Acaba aprendendo No dia a dia Isso Quer dizer Foi só no dia a dia Que você aprendeu? Olha Eu aprendi Na minha vida Eu aprendi no dia a dia Assim Por mais que eu tenha Feito mestrado Mas eu acho que Sei lá Eu aprendi Na vida Que a gente tem que Ser bom Ou tentar ser bom Como se diz Estregando a barriga No balcão Não tem como Sentado Lendo um livro Você resolver O teu assunto Então eu acho que Essa questão Eu fui desenvolvendo A gente vai desenvolvendo E gostei Essa que é a verdade Eu gostei E quando você gosta Você vai aprimorando E com o tempo Faz melhor também Você faz melhor Eu fui ler um pouco Sobre filosofia Fui ver um pouquinho Perfil de pessoa Você vai lendo um pouquinho Ou lê um pouquinho Sei lá Análise Ajuda a gente também A pensar Isso me ajudou muito Então A gente é um terapeuta Também Muitas vezes Porque às vezes O que você transmite Para a pessoa Não é nem nada técnico Mas é aquilo que A pessoa Precisa do conforto Para tomar uma decisão Às vezes Ou por exemplo Você Saber que a pessoa Precisa decidir aquilo Mas você já Ao longo de meses Ou de anos Que você convive com ela Você sabe que ela Não vai responder Por pressão Então você passa O problema E na tua cabeça Você dá o tempo Que a pessoa precisa E aí você volta à tona No momento certo Tem coisas incríveis Por exemplo Tem pessoas Que a gente conviveu Ou convivo até hoje Não adianta eu ligar Segunda-feira de manhã Porque não resolve Não resolve Ele não funciona ali Ou como eu sei Que o melhor dia Para falar com ele Para levar É Sei lá Uma sexta-feira Então a gente Precisa saber Desses elementos Psicológicos Para elevar Tem muita sensibilidade Tem que ter Acho que Para tudo Isso para tudo Também na tua profissão Você é uma pessoa Que prima Pela sensibilidade Você sabe levar Então É uma coisa De relacionamento A profissão É uma coisa importante Não só o networking Mas Saber se relacionar Saber levar as pessoas E isso aí É uma coisa Importante Porque toda a ideia De ser um negociador Ou participar De negociações De negócios A gente sempre tem Um espírito Daqueles filmes Da pessoa dura Que bate E eu acho que O bonito da negociação É você ganhar A negociação Desviando E não batendo De nada vale De você fizer Um negócio E chegar lá Todo Rasgado E tal Bonito é você fazer Desviando E você conseguir Uma boa negociação Acho que esse que é o legal Maravilhoso Quando você tem Um caso difícil Pela frente Você tem que estudar Até hoje Você lê Você estuda O que você faz Ou você reza Olha Eu faço de tudo Um pouco Primeiro que eu tenho Muita fé Então A reza Acho que é importante Mas eu acho que Tudo que você entra E você tem que Ter o compromisso Com você mesmo De você saber O que você está fazendo Essa é a primeira coisa Se você for Mais ou menos É melhor não fazer Então eu acho o seguinte Obviamente tem casos Mais difíceis Casos Relativamente Vamos dizer Fáceis Que dá para acomodar Mas Os casos Vamos dizer Complexos E eu sou Uma pessoa Eu tenho um problema Eu sou perfeccionista Eu gosto de ver os detalhes Eu não consigo Deixar passar Então você está Na profissão certa Eu reconheço Que eu acordo À noite Lembro que tinha Que ter posto Uma cláusula Assim Manda um whatsapp Para a pessoa Entendeu Eu não Não dá No banho Lembro Então A minha vida É constantemente Pensar E isso E isso Faz com que A gente Até Desenvolva Mais Eu acho A A sensibilidade Dos detalhes Então O teu raciocínio Ele já Está meio Viciado Nisso Então você pega Alguma coisa Você já sabe Mais ou menos Onde é que vai Mas eu Vou até o fim Eu leio Tudo Eu pesquiso Obviamente Hoje eu tenho Gente que me ajuda A pesquisar Fazer Um trabalho Mais detalhado Mas eu Eu vou Do início Meio ao fim Gosto Isso que é o problema Eu gosto Negociação É um Assim Você Com tudo Tudo Em toda profissão A gente tem que ter amor Para tudo que a gente faz Só não pode se apaixonar Na negociação Se você se apaixonar Você nunca mais sai Da negociação É Tem esse problema Quem dá mais trabalho Na hora De Uma negociação Assim Que envolve família É o herdeiro Bom vivante Tipo playboy Gastador Ou É o herdeiro Que trabalha E acha que A empresa é só dele E não de toda a família Porque ele trabalha muito Olha É Uma boa pergunta Eu nunca tinha feito Para mim mesmo Essa pergunta E Eu acho que Assim Tudo depende do caso Mas a tendência Eu acho que Aquele que Administra Que é o que você falou O segundo exemplo Que ele administra É o que trabalha mais Isso Mas ele não tem O Vamos dizer O controle acionário Ele não tem o controle Das ações Ele tem que dividir Com os demais Esse Ele se sente Sempre injustiçado Ele acha que só ele trabalha Só ele trabalha O outro não faz nada E muitas vezes É verdade Mas A culpa é do pai Que em vez de ter um filho Teve dois ou três Ou da mãe Quer dizer A culpa não é dele Então Esse é um E tem outros Inúmeros exemplos Mas Esse Esse exemplo De quem trabalha Que toca o negócio Com méritos É A pessoa que se sente Mais injustiçada Então Esse aqui É um exemplo típico Que dá mais trabalho Briga de herdeiros Ou disputas societárias Com grandes Tubarões Cheios de vaidade Cada um de um lado da mesa Olha As duas dão bastante trabalho Se você pegar Uma grande briga Sei lá Como a gente pegou Brigas grandes profissionais Com grandes companhias Dá trabalho Mas elas têm Uma certa objetividade Existe um momento Que todo mundo para Para pensar Que ninguém quer perder dinheiro Ninguém quer perder A oportunidade E quando você está Nessas disputas Ou negociações São poucas oportunidades Que você tem Então você tem que aproveitar Aquela que surge Você tem muito problema Mas são poucas oportunidades E você acertar Aquele momento É difícil E Vamos dizer Nas disputas empresariais Esse momento É muito claro Para o empresário Muito claro Para quem está Nessas disputas E ele sabe Que aquele é o momento dele Por mais que não seja O ideal Quer dizer Como se diz O ótimo inimigo do bom Mas ele vai lá e faz Agora Na família Existe um elemento Que ele Que não dá para Não dá para Explicar Não dá para contar E às vezes As oportunidades Se perdem Por causa disso Então Em termos de Trabalho Vamos dizer Técnico Pode ser Que as grandes disputas Empresariais Porque tem muito detalhe Seja difícil Mas em compensação A questão Do comando Da negociação Do encaminhamento Da disputa Na família Extremamente difícil Primeiro Porque tem o elemento Se eu mereço Ou não mereço Existe uma disputa Quem está mais Próximo dos pais Envolve afeto E vive afeto Rejeição Existem coisas Lá de trás E a gente já Presenciou Inúmeras dessas Onde se perdeu A oportunidade De fazer eventuais Bons acordos Ou bons negócios Por causa dessa Dessa questão pessoal Qual o acordo Mais improvável Que você já conseguiu Fazer Costurar Numa situação Que tinha a cara De que ia ser Uma disputa Sem fim Olha É Difícil essa pergunta Viu Você acha? Não É porque Porque tem vários casos E aí escolher um É difícil Mas Assim Tem um caso Que é Assim Ficou muito conhecido Inclusive Que era de uma briga De uma família Era o pai e mãe O pai e mãe Tinham separado Isso foi na década De 90 Pai e mãe Separado Os filhos brigaram Com o pai Que depois brigaram Com a mãe Foi uma briga Geral E foi muito difícil Conciliar Nunca esqueço Foi um ano e meio Para tentar conciliar Era uma disputa Entre Cada um Tinha o seu advogado Cada advogado Tinha o seu advogado E eu lembro E eu lembro Que eu fui contratado Na época Para tentar Fazer uma composição Uma saída Para eles Um cliente nosso Tinha pego um mandato Um cliente de um banco Pegou um mandato E pediu para A gente construir Um negócio E trabalhar E convencer As partes Para fazer E depois Um grande banco Veio e comprou A participação Dos filhos E isso que deu A grande A grande Saída Para a companhia Que depois foi Vem Acabou de entrar aqui Na nossa live E mandou um monte De Palmas FM Dutra É Gosto muito dele Fábio é nota 10 Sou fã dele Viu? Ele que é seu fã Nossa Só elogios Adoro ele Adoro ele Aprendi a gostar Ele e admirar Ele muito Fico feliz E aí? Desculpe te interromper Não, não Só Então Essa foi uma Uma causa Assim Difícil de explicar Mas num contexto Profissional Sentimental Fiquei envolvido Também A gente vai se envolvendo Você vai ouvindo Muita coisa E foi um grande Uma grande vitória Naquela época Eu era jovem Ter feito esse acordo Com uma família Muito conhecida Em São Paulo No Brasil inteiro E tinham me dado A responsabilidade De fazer isso Eu lembro que na época Os advogados Eram ícones Nessa área E tal Tinha que sentar Com cada um Com todos da família Tive que ouvir Choro De tudo quanto era lado Eu já conhecia a história Então De uma hora De conversa Dá pra falar Cinco minutos Sobre do assunto Que tinha que resolver O resto Era terapia Então Acho que ali Que eu aprendi Um pouquinho A fazer terapia E essas coisas A gente vai aprendendo Acho que E aprendi muito Com os advogados Que eram os advogados Das causas Empresários Que estavam envolvidos Num negócio Eu acho que Uma coisa importante A gente está sempre Aberto Para aprender E ouvir E ver Acho que Essa questão profissional A gente aprende Com os outros A gente não aprende Muito com a gente Mesmo A gente aprende Com os outros Ver postura Ver o que Que um Teve vitória Por aqui Ou por ali Ler Ler os outros Ler os outros Exatamente O Pablo falou Pra mim hoje Que entre outras Qualidades que você tinha Você sabia muito bem Ler as pessoas Isso é bom Meus filhos é que Não gostam disso Isso é Sabe Não tem como Não Qual que é o pior Tipo de perfil Para negociar O cara que é brigão O cara que é Dissimulado O cara que é medroso Olha Você pegou Vários pontos E características São difíceis Por exemplo Vaidoso Você tem que De uma certa forma Acertar O brigão O brigão Ele é difícil Ele é difícil Mas Todo brigão Ele Em um determinado momento Ele não é Ele não é burro Ele não é despreparado Então O mais difícil Eu acho Que é Aquele que Não é que ele gosta De Começar a briga Por ele ser brigão Por ele ser vaidoso Por ele ser ignorante Não sei o que O maior problema É aquele que não quer Sair da briga Esse é o pior É o que gosta de brigar É o que gosta de brigar É o que depois que ele entra Na briga Ele não sai Sabe Aquele que diz Olha Depois que eu entro Numa briga Ele não sai Esse É ruim para ele A gente já viu Vários empresários Que quebraram Porque não Teve o seu momento De serenidade Chega Acabou Já estou com uma idade Avançada Ou qualquer coisa Assim Esse negócio Então eu acho Que aquele que Gosta demais Da negociação Que é o que eu falo Não dá para se apaixonar Aí Esse é o pior Em tempos de Voltando ao tempo De pandemia Da covid Que medida Você recomenda Para pequenos E médios negócios Para conseguirem Se manter de pé É negociação Né? É Eu Bom Aí vai depender Caso a caso Mas A primeira coisa É É Recorrer A uma negociação Né? Infelizmente A gente está vendo E eu tenho falado Com algumas pessoas Alguns amigos Que tem Pequenos negócios Né? Mesmo negociando Estão com dificuldade De pagar isso Né? Então Estamos numa situação Muito delicada É Então O que que tem que Fazer Não se Acho que a primeira coisa É não se comprometer Não se comprometer Com coisas Que não vai cumprir Essa é a primeira coisa Se você não tem condição Tenta negociar Tenta de boa fé Ir lá Porque a pessoa Que é o teu credor Ele é devedor De um outro Né? Então ele tem que entender Essa cadeia produtiva Esse que é o negócio É difícil Mas fazer o que? E Não se comprometer Não Não achar Que amanhã vai abrir Tem que sempre pensar Que amanhã vai fechar Né? Eu acho que a gente tem que ser Assim Nesse momento Otimista no negócio Mas pessimista no dinheiro Pessimista nos seus compromissos Né? É como se amanhã Tivesse Não tivesse mais Como continuar Então Se tiver caixa Segurar ao máximo Esse caixa Negociar Não tomar muito empréstimo Caro Porque senão Não vai conseguir Pagar E vai ficar pior ainda Né? Se tiver que fechar Um negócio É melhor fechar Um negócio Do que depois quebrar Né? Eu sei que é ruim Faz mal pro ego Pra anos de trabalho Mas é melhor Isso do que depois Ter que Ter que pagar O dobro Do que teria que pagar Agora, né? Difícil Você acha que as medidas Do governo Pra impedir Essa quebradeira geral Têm sido suficientes? Olha Eu acho o seguinte Primeiro Eu acho que Eu queria fazer Um elogio primeiro Pra Por exemplo Legislativo Pro governo Com relação Não com apoio A empresa Não tô falando disso Tô falando de Legislação E a tomada E a iniciativa Em regulamentar Determinadas coisas Que eram muito importantes Então Tipo Tipo Agora saiu Ontem Ou antes de ontem Saiu uma medida De assinatura digital Reconhecida Assinatura digital Isso é um progresso Né? Porque a gente Tava parado Com muita coisa Porque um não confiava No outro Que assinava Mas não assinava Então Isso é uma coisa importante Inclusive com órgãos públicos Que é uma coisa importante A outra coisa É Regulamentar As assembleias De acionistas As reuniões de sócios De forma virtual Que é permitido A CVM se antecipou Para as companhias abertas Que não podia parar O governo Deu prazo Para as companhias Apresentarem balanços Isso foi ótimo Que tava todo mundo Apertado no tempo Não tinha como Como fazer Enfim Tem inúmeras outras Alguma legislação Por outro lado Né? E aí Obviamente Uma questão mais Para economistas Né? Mas a gente Acompanha sofrendo Com as empresas É essa questão De liberar recursos Para as empresas E não chegar na ponta Né? Então Faz todo o negócio Todo O aparato De autorizações Aquele negócio todo Mas o dinheiro Não tá chegando Então isso E sempre tem uma explicação Então isso é uma coisa Que acontece Agora O governo O governo tem que ajudar Tem que ajudar É verdade Agora O governo tem um limite Também Nós temos que ver Qual é o limite Disso Eu não sei Não é minha praia Mas eu acho Não pode ter prioridade Fiscal Para determinado setor Não pode ter As empresas privadas Demitem Tem que pagar uma fortuna Para os empregados Se é devido Ou não é devido Não vamos entrar no caso Mas eles precisam pagar As indenizações De direito O funcionário público Não tem Então tem uma série De questões Que eu acho Que o governo Pode apoiar Sem dúvida Já teve Você já teve Alguma grande frustração Num acordo Que você achou Que você ia resolver Direitinho E acabou não rolando E virou uma briga Que nunca mais parou Ah Já Isso Já teve Tem muito isso? Não vou dizer que tem muito Mas já passei por isso Algumas vezes Às vezes A gente Já está na hora De assinar E às vezes Uma palavra errada Uma palavra errada Não sai Não sai Às vezes Um Um negócio Que está para sair Com o empréstimo De um banco Com o financiamento Naquele dia não saiu A gente sempre fala Que o dia do fechamento Nunca é o dia do fechamento Você marca Mas nunca fecha Ou faltou uma certidão Ou o cara Já ouvi falar Deu uma dor de barriga Outra Não sei o que Então Sempre tem algum elemento Que não fecha Agora Já tive E acontece Não é que O número maior É de fechamento É pelo contrário É que a gente lê o jornal Lê revista E aparece Que a empresa fechou tal Outra empresa e tal Mas Vários outros negócios Não foram fechados Naquela semana Você falou Dos seus filhos E a gente falou De ser advogado De todos esses Esses detalhes Todos Você tem Dois filhos Muito preparados Você é tipo Paizão Você usou Técnicas de negociação Por exemplo Na educação deles Porque você Como advogado É cuidadoso Com tudo Você age De forma estratégica Tem que ser atento A tudo que as pessoas falam Quando você está em casa Com a sua família Com seus filhos Ou com as pessoas Que você tem mais intimidade Você fica Menos advogado? Olha Se eu usei técnicas Com eles Na formação Na criação Eu fui muito ruim Porque hoje Eles me passam Para trás em tudo E bem passado Eles sabem negociar Eles sabem argumentar Ai que legal Então Eu estou perdendo todas Realmente Tomara que eles não Estejam assistindo Mas eu estou perdendo Todas com eles Entendeu? Então eu tenho Graças a dois filhos O Felipe tem 18 Terminou high school Agora E vai fazer direito Sem a minha influência Pelo contrário E o Fernando Que tem 20 Moro em Nova York Fazendo o Ayuto Que já tem Os negocinhos dele Faz as coisas dele O que está dificultando Para me negociar com ele Então Mas eu acho o seguinte A gente tem que também Claro que a profissão Ela é um vício É um comportamento Você fala Com o viés Da tua profissão O outro Veste conforme A sua profissão Artista Ou advogado Isso é uma coisa normal Agora eu acho que Na parte Assim vamos dizer De família Por mais que você Tenha Esses seus trejeitos Da tua profissão Que você vive lá 10, 12, 14 horas por dia É isso Eu trabalho muito Eu acho que No ambiente familiar A gente tem que tentar Tirar isso Porque Sim Tem que tentar Mas você consegue Tem que tentar É difícil É difícil É difícil Eu diria que Eu sou muito Peito aberto Com eles Sou muito peito aberto E eles também comigo Mas realmente Eu estou repensando isso Porque Eles saíram Melhor que encomenda Que bom Que bom Falando em NYU Que seu filho estuda lá O que você faz exatamente Na NYU Na New York University Eu fui convidado Em 2019 Para fazer parte Do board Da NYU A NYU Tem várias faculdades Tem Stern Tem Calloway Tem a Czech Institute Que é de real estate Então Cada uma tem seu board E eu fui convidado Para o da Czech Institute Que é uma faculdade Só de real estate Só de imobiliário E Passei por Um bom escrutínio Lá Uma boa entrevista Uma série de coisas E Eu sou o único brasileiro Lá Nesse Acho legal E Que me dá muito prazer Me dá muito orgulho De ir lá Aprendo demais Sou um ouvinte Total Nas reuniões E é muito interessante Porque é um É um projeto interessante Para Não só Para a faculdade Em si Na parte Técnica De cursos De professores E tal Mas Num ambiente De ajuda social Isso é uma coisa Muito interessante Então São Projetos de bolsa São projetos De esporte São São projetos De Música A gente tem uma série De projetos Específicos Isso me Eu gosto muito disso Eu vinha da Grader Também Isso me ajudou bastante A ter um Passado Em cima Gosto muito Dessa Dessa parte De estudos Então Eu acho que A gente tem que devolver Entregar para a sociedade Algo Do que tudo Que a gente conseguiu Conquistar E Mas tem que ser uma coisa Acho que não é dinheiro Dinheiro Você pode doar Mas eu acho que entregar Um pouquinho do teu tempo Para algumas coisas E eu Na minha cabeça Eu acho que Faz sentido Para mim Na parte de Educação Criança Adolescente Profissional Então Eu gosto muito De dedicar isso E aprendi Ao longo desses anos Que Assim A doação Ela tem que ser feita Primeiro Com vontade E Para aquilo que você Acredita Você precisa Entender a missão Daquela instituição Que você vai doar Não só o dinheiro Mas o teu tempo Você tem que estar Comitando com aquilo E mais ainda Um propósito E mais ainda Você tem que Eu acho que é importante Toda a doação Que você faz De tempo e de dinheiro Você tem que saber Medir Então o que é Medir isso Você Eu vejo Por exemplo Vou dar alguns exemplos Eu vi muito O Jorge Paulo Lema Fazendo lá na Graded Porque ele tem um Projeto maravilhoso De Bolsa Explica o que é Graded Que as pessoas Talvez não saibam A Graded é da escola Americana Aqui de São Paulo E Eu vejo Eu acho Interessantíssimo Porque ele Dá a bolsa Para vários estudantes E ele Uma vez por ano Vai almoçar Com essas Crianças Ele quer Conheçar Ele quer conhecer Ele quer medir Ele quer medir Então Eu aprendi isso Acho que é O importante A gente Fazer parte Desses Desses Bordes É aprender Então a doação Não adianta você doar Virar as costas E pronto Na próxima vez Que procurar Você vai lá E deposita Mas toma Para não me incomodar mais Não Doa E depois você Mede Acompanha Acompanha Vê se serve Porque isso Se você Quando você vê Que é muito bonito Quando você vê com o tempo Que isso retornou Aí Você vai doar muito mais Do teu tempo Você vai doar muito mais Do teu dinheiro Isso é o que estimula É medir Então eu aprendi Essas duas coisas Você tem que fazer Num setor Que você Goste Que você possa Se oferecer Se oferecer Alguma coisa E medir Muito bom Você gosta de treinar Correr Você acha importante Se exercitar Você acha que isso ajuda Seu trabalho também? Olha Eu treino Seis dias de semana Né? Faço esteira Corro Parabéns Faço muscular ascensão Dois dias de semana Dou uma nadada Então eu Primeiro Porque eu tenho que fazer Porque senão Ninguém Me aguenta em casa Essa é a primeira coisa Né? Porque eu sou muito Muito agitado Eu sou muito profundo Nas coisas Então Mas o mais importante Do treino É que me Refaz Pensamento Né? Eu gosto muito De pensar Então Eu acho que É uma terapia Também Você está correndo Na esteira Você está Pensando Às vezes Nem corro com som Essas coisas Para você ficar Com a cabeça livre E você Vai tendo ideias Você vai pensando Você vai A única coisa Que eu ainda não estou fazendo É escrever Quando vem a ideia Na esteira Isso eu ainda não estou fazendo Porque eu acho Meia loucura Mas Mas eu treino muito Faço muito esporte Né? Isso é uma coisa Que na minha casa Que isso era Obrigatório Para os meninos Fazerem E até hoje Eles fazem Que é fundamental Né? Então eu sou Viciado em esporte Faz uma hora e meia Por dia Tem que fazer Tem que fazer E você também Eu sei que faz Eu amo Amo Tem que fazer Amo E sou defensora Ontem eu entrevistei Uma médica Incrível do HC Ela é Ela é especialista Em transplante De fígado Ela está Na frente Da covid Agora Ela tem dois filhos pequenos Ela tem 41 anos Ela começou Na esteira Há 5 anos Aí ela foi Virou triatleta Sem saber nadar Ela nadava Cachorrinho No começo Morrendo de medo E ela já fez Cinco Ironman No Havaí Quantos anos Ela tem? Médica Médica Das clínicas Luciana Haddad E eu fiquei Fiquei fascinada Eu já queria Sair para o triatlon Direto Aí um amigo meu Falou Não, não Você tem que passar antes Você tem que virar triatleta Não Eu queria ir para o Ironman Direto Ele falou Não, você tem que ser triatleta Antes Eu falei Falta uma etapa Mas eu acho que todas Essas pessoas Que tem esse Esse propósito São pessoas que Na vida Eles tem sempre Alguma coisa Similar Ou ela Na medicina Ela também Foi muito focada Alguma coisa Sim Então isso é um Eu tenho amigos Que nunca treinaram Nunca fizeram Mas eles sempre foram focados Em determinadas coisas E hoje viraram Andam de bike Ou nadam É uma ferramenta, né? É muito importante Eu acho que isso aí É importantíssimo Esse seu jeito sereno Ponderado Isso pode ser cultivado Ou tem que ser de nascença Dá para aprender? Dá para desenvolver? Não, eu não sou tão assim Não sou sereno, não Eu tenho meus momentos Sim Mas na sua profissão mesmo Tem que Ah, não Eu acho o seguinte Quando você entra nisso É a mesma coisa que um médico Entra numa sala de cirurgia Ele tem que tomar o banho Ele tem que botar o avental E ele tem que pensar Naquilo que ele está fazendo Ele não tem que pensar em mais nada Ele tem que pensar naquilo O terapeuta Você vai fazer uma sessão Ele não tem que ficar pensando Em trazer um assunto Que não tem nada a ver com o negócio Ele está ali para fazer E eu tenho uma mania Se eu tiver Quando eu entro para fazer alguma coisa Eu me transformo naquela pessoa Que eu preciso estar naquele lugar Então se eu tiver para negociar com alguém Eu tenho que estar calmo Eu tenho que trazer paz para a pessoa Tem uma coisa que Eu acho que Quando você começa um negócio Duas coisas são super importantes Afinidade Mesmo que você não tenha E veja que não tem afinidade Você tem que encontrar um ponto em comum Se você não tiver um ponto em comum O teu relacionamento não prospera Com essa pessoa E você vai ter que conviver com ele Obrigatoriamente durante um período E a outra coisa é confiança Você não tem negócio Se não tiver confiança Então você precisa pegar a credibilidade Da outra parte Então você menos que se Por exemplo Quantas vezes a gente senta com outro advogado Não sei o que O outro quer Um quer comer o outro Normal Mas você tem que ter serenidade Aquilo que você não gosta do cara Ou a maneira dele Esquece Você está ali para resolver Em nome de um terceiro Então Nossa gente Eu estou aprendendo um monte de coisa Que bom E as pessoas estão amando Viu? Eu estou vendo aqui os comentários Enquanto você está falando Eu estou ouvindo e estou vendo Ah, bom Como você faz A gente está chegando no final, tá? É Como você faz Para refrescar a cabeça Depois de De um dia Com tanto Um dia de perrengues De discussões Tão cerebrais A primeira coisa Assim Isso é um costume Quando eu saio E para não dizer que é todo dia Um dia sim O outro também Então O que que é Se eu estou no escritório Se eu estou em algum negócio Eu nunca vou direto para casa É difícil Eu prefiro parar em algum lugar Tomar um café Eu prefiro Hoje em dia está meio difícil Então eu saio do escritório aqui E eu vou para a copa Tomar alguma coisa Então a primeira coisa Você tem que baixar a poeira Porque se encontrar alguém Você vai acabar Demorando Com alguém Então é a primeira coisa E a outra Que me faz muito bem É dependendo da situação Eu vou para a esteira Eu vou correr Aí eu saio Eu vou correr Vai uns 40 minutos 50 minutos Dando uma boa corrida Então E se está zerado Isso ajuda muito Uma profilaxia boa Acho que isso me ajuda bem Acho que a Areja É muito bom Mente Alguma vez você abandonou Algum cliente Que queria brigar Em vez de chegar na mesa E chegar num desenho Mais viável A gente falou dos briguentos Olha Eu já Obviamente Acontece Mas para mim Já aconteceu Que é uma coisa Que eu não Para mim Eu não perdoo Eu acho que Assim como o advogado Ele tem E qualquer profissional Médico Ou qualquer um Ele precisa ser honesto Com o cliente E dizer as suas verdades Quando ele acha Que o cara está errado Tem que falar Ou quando ele acha Que esse caminho Não está certo Não adianta enrolar Porque mais para frente Vai ver que não está certo O cliente tem que ser honesto Com a gente E dizer a verdade E a pior coisa que tem É quando você pega um caso E o cliente brifa você De um jeito E você vai falar E não era essa a verdade E você fica Você passa mal E perde a credibilidade Com um colega teu de profissão Ou com um outro empresário Aí eu não perdoo Isso já me aconteceu Uma viagem Fui brifado de um jeito Viajei para o exterior Cheguei lá E acabaram comigo Porque não era a verdade Que eu estava levando Eu voltei E avisei Que eu não ia mais Poder atuar no caso Por uma questão pessoal Então isso é uma coisa Quando o cliente Não fala a verdade Não tem jogo Isso eu acho Que qualquer advogado Usa desse princípio Doutor Renato Se arrasou Que é isso Olha aqui as pessoas Amando Você que sabe fazer perguntas Você que sabe fazer Boas perguntas Eu tive a colaboração Muito presente Do Fábio Dutra É Esse sabe tudo E foi muito Muito bom Doeu? Que bom Doeu? Não Não Estar com você É um prazer sempre Que bom Você é um prazer Estar com uma amiga E como uma grande profissional Adoro estar com você Com o Fábio Gosto muito Viu? Foi ótimo Muito obrigada Viu? Eu que agradeço Um beijo A turma aqui amou Que bom Se cuida Também Vai, vai Espero que vocês tenham gostado Foi Foi bom, né Majô? Foi bom Eu vi a Tânia aqui Vi Nossa Vocês gostaram Eu fico muito feliz Foi muito, muito bacana A Sofia Carvalhosa Também estava aqui A Rani A Abelha Que ótima Abelha A Lilian Volosker Que bom Que bom que todo mundo Entendeu tudo Tânia Bom que você estava aqui Morgana Todo mundo gostou Regina Schuker Oi, Regina Foi muito bom Ter conversado Com o Renato Ele explica muito bem Délia Gelman Que bom Roberta Busian Ana Schwarzman Que bom que você está aqui Que você gostou Foi muito, muito bacana Fiquei feliz E Agradeço a presença De todos, tá A gente se vê amanhã Aqui Amanhã vou entrevistar O Padre Júlio Lancelotti Que é uma pessoa Que tem muitas histórias Para contar É isso Muito obrigada A todos vocês E A gente se vê amanhã Valeu Rani Tchau E tchau Tchau Obrigado.